Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do Revista Oeste trazendo as últimas notícias. Terça-feira de carnaval, tomara que, com respeito a quem gosta, né? Mas tomara que esse trem passe logo, que eu não gosto, gente, não gosto porque tudo para, tudo fica parado, não tem movimento de nada, é muito acidente, muitas pessoas sofrendo acidente, muitas pessoas morrendo de acidente, né? Havia um monte de acidente aqui já, hoje, em alguns vídeos, e aí eu posso que essa data passe logo para o Brasil voltar ao normal logo, né? Dizem as vozes por aí que o Brasil só volta ao normal depois dessa famosa data aí, né? Então, tomara que acabe logo, faltam alguns dias, para que o nosso país volte ao normal. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para as notícias. Tem vários requisitos, né? Que as partes precisam transigir, precisam aceitar. Entre elas, já falamos aqui algumas vezes, participar de um curso com a temática democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, também precisam aceitar, cumprir aí 300 horas de serviços à comunidade e entidades públicas, também precisam ficar sem redes sociais e confessar o crime. Isso também é um detalhe aí desse acordo de não persecução penal que foi oferecido aí para 1.074 pessoas. Paulo, vamos lá então. Na democracia, o conceito de democracia e de golpe, até porque as pessoas têm liberdade de expressão, vão divergir. Sim, a divergência no debate é da natureza. Óbvio que o conceito básico de democracia é exatamente aquele que os gregos nos legaram. O governo de todos, por todos, para todos. Não é isso? Das pessoas, para as pessoas, pelas pessoas. Está ali. Do povo, pelo povo e para o povo, para usar a expressão clara. Mas hoje nós temos, por exemplo, leituras de democracia relativa. Algumas pessoas dizem que salvaram a democracia lá em 2022. Eu não vi nenhuma ofensa à democracia em 2022, até porque, eventuais exageros, você tinha os outros poderes para conter. Quem é que está contendo agora o que o próprio Congresso também entende como exagero do poder judiciário? Quem é que está contendo, por exemplo, esses exageros, seja da Justiça Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, que o Congresso não só reclama, como boa parte dos juristas. Então, a pergunta é quem vai dar esse curso e qual será o conteúdo desse curso? É permitido você debater com o seu professor ou vai ser exatamente, olha, o que nós vamos falar você vai escutar e vai assinar e acabou? Porque isso não é a lógica democrática. Eu estou só recorrendo ao sentido pleno, filosófico. Eu diria até institucional de democracia. Então, a questão é, primeiramente, qual o conceito desse curso? O que vai ser? O que vai prevalecer? Há um questionamento hoje na sociedade, veja só que ponto chegamos, se discute exatamente se mulher é mulher biológica. Veja só o absurdo. E agora está se questionando a questão de democracia. Óbvio que haverá debate. É uma questão de ciências sociais, onde o debate deveria ser farto, não a imposição de ideias. Mas vamos lá. Outra coisa. Eles vão ter que pagar uma multa. Se não me engano, tem uma questão pecuniária ali, sim, de 5 a 10 mil, dependendo da condição financeira de cada uma dessas pessoas. Além do curso dessa multa, não podem ter redes sociais. Onde é que a rede social, por exemplo, se eles vão aprender sobre democracia, como é que eles não vão ter rede social? Que é a forma como as pessoas hoje é a praça pública do planeta. Depois também que eles não podem cometer crimes. Aí é uma questão de reincidência. Tudo bem. Isso está em qualquer benefício que um preso ganha. Se ele reincidir, claro, é um agravante, ele volta para a cadeia numa condição... Quer dizer, em tese deveria voltar. A gente viu que nas saídinhas não necessariamente isso acontece com presos, sim, condenados. Agora, a questão mais importante, e eu de novo estou me colocando aqui o debate, este debate da democracia, que não permite golpes de Estado. Ah, primeiro, qual o conceito de golpe? Porque o PT fica dizendo que Dilma Rousseff sofreu um golpe. Não. Foi um processo de impeachment absolutamente constitucional. feito na Câmara, no Congresso Nacional, com a presidência do então presidente do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, todo mundo viu o que foi inconstitucional, segundo o entendimento que tínhamos de impeachment, não fazia nem tanto tempo assim, porque Fernando Collor foi empichado lá no começo dos anos 90, se não me engano 92, acho que 92 ou 93, mas vamos lá. Naquele momento, por exemplo, Collor estava ali no plenário do Congresso Nacional e ficou abismado com o fatiamento da punição do impeachment de Dilma Rousseff, que foi desalojada do cargo por um processo de impedimento, mas manteve os direitos políticos. Bom, então quer dizer, o que é democracia e o que é golpe, segundo a história recente do Brasil e os debates todos. Mas o que me chama muito a questão nessa situação toda, essas pessoas foram presas, segundo o entendimento de muitos, muitos e muitos juristas extremamente respeitados, sem o devido processo legal. Como é que você faz um acordo se você não foi julgado ou preso segundo a lei? Se o seu advogado não teve acesso, por exemplo, aos autos no momento, se não houve individualização de conduta no momento, se as pessoas não passaram por uma audiência de custódia, como todo preso, traficante, assassino, passa. Então vai assinar um acordo de não perseguição penal. Claro que é a escolha de cada um e o advogado, obviamente, está assistindo essas pessoas. Eu espero que tenham tido essa possibilidade, mas uma coisa para fazer em cima de uma série de coisas que ainda se entende como absolutamente irregulares dentro do direito brasileiro, é difícil, é bem difícil. O Ana, a PGR pediu mais um tempinho aí, 45 dias, para firmar esses acordos de não perseguição penal e nós noticiamos aqui em Oeste Sem Filtro que a Defensoria Pública da União estava com dificuldade para localizar algumas dessas pessoas, porque alguns eram moradores de rua que não tinham endereço fixo, gente que foi à Brasília como ambulante para vender ali para os manifestantes, para os acampados e acabaram presos e agora não conseguem sequer ser localizados para ser ofertado aí um acordo de não perseguição penal. Difícil, né, Paula? Difícil explicar essa situação toda do Brasil. Muita, mas muita gente me pergunta aqui o que está acontecendo no Brasil. O jornalista Glenn Greenwald, que mora no Brasil, vem noticiando o que está acontecendo no Brasil e isso desperta o interesse das pessoas, porque até então o Brasil era visto como um país de oportunidades, principalmente nos quatro anos do ministro Paulo Guedes, um ministro que a gente sempre fala aqui, extremamente técnico, viajou o mundo inteiro mostrando que o Brasil poderia ser uma das grandes terras da oportunidade no mundo, convidando investidores estrangeiros para colocarem suas receitas, seu capital, seu investimento no Brasil e durante os quatro anos da administração do presidente Bolsonaro, o Brasil foi visto como esse país que tem seus problemas, como todos os países têm problemas, até os Estados Unidos, uma nação de primeiro mundo, o Império das Leis, que é o norte jurídico daqui, também tem seus problemas, mas o Brasil estava caindo nas graças, digamos assim, dos investidores internacionais, porque era um país que estava tentando acertar, que estava convidando o mundo a investir no Brasil, que o Império das Leis seria também o norte jurídico. A própria Lava Jato deu essa impressão também para os investidores internacionais. Acabou, Paulo. Acabou tudo, absolutamente tudo. Não apenas o norte econômico, olha que terra boa para investirmos, mas o norte jurídico. É um combo apocalíptico para a nossa nação. Não temos uma economia embasada em fatos, em bons números, em boas ações, em boas políticas. E também não temos leis que são respeitadas, porque leis nós temos. Devido ao processo legal, nós temos. Nossa Constituição é falha? É, mas ela existe. E existe todo um sistema acusatório que até então era, entre trancos e barrancos ali, respeitado. Ladrões, corruptos, bandidos com larinho branco na cadeia. Ninguém olhava partido. A Operação Lava Jato deu esse fôlego para o Brasil aqui fora. E agora acabou tudo, Paula. Não é mais como o Brasil é visto. Não apenas como um país que pode propor oportunidades econômicas, mas mesmo que isso aconteça, há um medo gigantesco dessa insanidade jurídica sobre a qual nós estamos sendo submetidos diariamente. Um investidor que vai para o Brasil não sabe o que pode acontecer com a sua empresa, com o seu capital, com a sua receita, com a sua opinião. Com a sua opinião. O Locals saiu do Brasil. O Rumble saiu do Brasil. Quem é o próximo? Reboçados 8 milhões de reais. Lira e o prefeito João Caldas sambaram juntos na avenida. Minutos antes de entrar na passarela, Arthur Lira quebrou o silêncio sobre a operação da Polícia Federal da última quinta-feira, que mirou Jair Bolsonaro e aliados do ex-presidente. Questionado por uma repórter da revista Veja, Lira disse esperar que as operações da Polícia Federal autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes ocorram dentro da normalidade jurídica. Lira disse ainda que o assunto vai ficar restrito à Polícia Federal e à Justiça. Para o presidente da Câmara, abre aspas, não tem nenhuma postura que o Congresso possa fazer depois das ações da PF. Tem as ações políticas e jurídicas do Congresso, leis que são votadas para arrumar as situações. Acho que nesse momento a polarização no Brasil faz muito mal, seja de qualquer lado. Silvio Navarro, eu quero te ouvir, trouxemos duas situações em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ele que desfilou ontem na Marquês Tapucaí, no Rio de Janeiro, pela Beija-Flor. E também essa declaração dele a respeito da operação da Polícia Federal. O que você ajudasse a traduzir o que disse Arthur Lira a respeito dessa operação que mirou Jair Bolsonaro, vários ministros, vários integrantes também das Forças Armadas. Silvio. Paula, vamos lá. Começando então pela palavra que ele adotou. Ele usou a palavra postura. Diz que pega muito mal. O que não pega nada bem é o presidente da Câmara dos Deputados desfilar e se deixar fotografar ao lado do patrono da Beija-Flor, a escola de samba que é comandada por um senhor chamado Anis Abraão, ou Anísio Abraão, como é conhecido, que tem 50 anos de condenações, que foi preso seis vezes e é conhecido como o capo, o banqueiro do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro homem, na linha sucessória da República Brasileira, entende que não tem problema desfilar na Beija-Flor. Aliás, com o dinheiro da Prefeitura de Maceió, cidade administrada pelo seu aliado, JHC, o João Caldas, que é filho de um outro ex-deputado, João Caldas também, o nome do pai dele, que andou enrolado na Operação Sangsuga, lá atrás, bastante conhecido no tapete verde da Câmara dos Deputados. E com dinheiro de emenda parlamentar, disso o Arthur Lira entende, porque ele é o senhor do orçamento. Aliás, parece estar à frente da Câmara dos Deputados, não para cuidar de problemas relacionados à democracia, à estabilidade, independência e harmonia dos três poderes, como, por exemplo, a Polícia Federal, que entra e vai a gabinetes sem sequer comunicá-lo. Mas não, do orçamento. Disso ele entende. Mas a Beija-Flor tem um histórico. Nós vamos falar daqui a pouco que tá vai-vai também aqui em São Paulo. Mas tem um histórico complicadíssimo. E é possível encontrar reportagens de 2015, por exemplo, quando a Beija-Flor foi financiada por uma ditadura africana de Guiné Equatorial, talvez tenhamos até as imagens, tá aí, tá na sua tela, por exemplo. E na época, o carnavalesco responsável, o senhor Fran Sérgio, numa entrevista ao próprio jornal O Globo, que hoje tem uma postura completamente diferente, disse, tá aí na sua tela, que quem, no meio desse financiamento, tinha uma empresa chamada Odebrecht. No meio de tudo isso, tinha Lava Jato. Então, olha pra onde é que a gente tá indo. E aí, vamos lá. A família desse senhor, que é o patrono da Beija-Flor, hoje tem um secretário na administração de Eduardo Paes, seu Ricardo Abraão, secretário de Ação Comunitária, salvo engano, que substitui um senhor chamado Chiquinho Brasão, que, por outro lado, só o Brasão, quem tá nos assistindo, já deve ter feito a ligação. Relacionado a um conselheiro do Tribunal de Contas, opa, a gente tá falando de quem? Do acusado de ser o mandante da Marielle Franco. Olha aonde a gente foi parar. Olha como as informações vão se cruzando, como se comunicam. Olha o que acontece no Rio de Janeiro, como política se mistura com contravenção, com o jogo do bicho. E aí o senhor Arthur Lira está lá no meio de tudo isso. E ele acha que tá tudo bem. O presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro, repito, homem na linha sucessória da República, está lá. Aliás, sempre que políticos se deixam fotografar no carnaval, as coisas não caminham bem. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes é só um exemplo, mas temos lá Sérgio Cabral e todos os outros ex-governadores do Rio, que terminaram presos. Porque o Rio de Janeiro, infelizmente, mistura política com polícia. Lá, tudo é noticiário político. Sobre a declaração dele em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez o Arthur Lira faz aquele jogo. Ele não diz claramente de que lado ele vai ficar nessa história. Por quê? Porque ele tem muito medo do Supremo Tribunal Federal. Foi assim quando da tentativa de votação do PL 2630 da censura. Ele fez a ideia avançar, depois recuou. É assim que ele age. Pois é, Cauti, Arthur Lira, presidente da Câmara, ficou em silêncio nesses últimos dias e resolveu se manifestar, mas não disse muita coisa. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo. 15 minutos de vídeo já. Vou ficando por aqui. Infelizmente, não são notícias que agradam o povo que trabalha, o povo brasileiro que trabalha, que luta para trazer a evolução para esse país, né? São notícias que vão agradar aqueles que vivem de narrativas, narrativas do barbudinho que colam. Eu não sei como que essas narrativas conseguem colar tão bem na mente dessas pessoas. Tem que ter uma mente muito lavada, né? Fizeram uma lavagem cerebral na mente dessas pessoas que é algo inacreditável, bicho. É inacreditável o que essas pessoas conseguem engolir, conseguem descer para o seu ventre tudo que é falado ali, né? Uns falam que o Bolsonaro foi o maior corrupto do Brasil. E aí, você pede, mas fala aí alguma corrupção. Mostra para a gente aí alguma prova, alguma gravação. Não, mas ele foi. Foi por quê? Só porque você quer ou você tem alguma reportagem estilo a Lava Jato, né? Que todo mundo viu, todo mundo viu o que aconteceu, as malas de dinheiro. Você dá um Google agora e você vai ver que teve corrupção. Teve. Enquanto não aprovou a PL 2630, você vai poder ir no Google e dar aquela olhadinha e vai conseguir ver que tudo que está ali aconteceu, né? As malas de dinheiro, pessoas devolvendo dinheiro, o Barbudinho lá dando depoimento dele com o juiz e várias outras coisas, né? Triplex, um monte de coisa aí. E ele não, mas foi o Bolsonaro que é o mais corrupto. Baseado em que no seu... vozes da sua cabeça, só se for, né, gente? Nova pesquisa aponta que mais de 70% desconhece uma medida impactante de Lula em benefício da população. agora, se 70% das pessoas desconhece, aí está englobalizado aí o quê? 20 e poucos por cento dos seus gados, né? Gado não, gado é a gente, né? Dos seus... I, on, i, on, i, on, né? Ai, 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 ai. Espero então que esses 20% aí que é da parte do Barbudinho consiga, né? Daqui a alguns anos ir lá e apertar o botão diferente se tivermos a oportunidade porque do jeito que as coisas estão andando aí eu acho que não vai ter, não. Está difícil, está complicado aí para o povo brasileiro conseguir alguma coisa nos próximos anos aí porque eles estão fazendo tudo às claras, fazendo estrago, né? A luz do dia e deixando todo mundo saber. Combo de mais de 200 bilhões no primeiro ano de governo o que vai ficar não é nem o rombo o que vai ficar é o jornalista indo ler a matéria e de repente ele fala vamos para um intervalo isso aqui está errado vamos para um intervalo ele aí não deu intervalo ele começou a gaguejar começou a ficar sem resposta não sabia o que dizer e nem o que fazer, né? Ele que dá outra matéria ficou perdidinho como eu aqui só que eu não sou nenhum jornalista e nem repórter então dá para aceitar então dá para um intervalo